Castanheiro 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 do Caju Que vem de uma bela cidade Por nome Caruaru Estou fazendo sucesso Em São Caetano do Sul Vou pra o povo do norte Também vou pra o do sul Meu produto que é A castanha do Caju Castanheiro Castanheiro do Caju E agora eu tenho o prazer De trazer para vocês O bingo de ouro da música nordestina Nivaldo Gomes Eu me chamo Nivaldo Gomes da Cunha Tenho o peste idônimo de castanheiro Nasci no bairro de Casa Amarela No Recife No ano de 1949 Na rua Vasco da Gama Eu no tempo de criança Jogava bola Peão Agora eu sempre gostei de música Gostava muito de escutar O rádio Os programas tocavam muito Luiz Gonzaga Severino Januário Escutando essas músicas Eu tinha muito vontade de ter conhecimento Com alguém do meio Para participar Apesar que naquele tempo Muitas crianças sempre Os pais talvez não liberassem Às vezes eu ia para a venda Ficaram com ele lá É que nem um mercadinho Arroz, feijão, farinha Carne de sol, carne de jabá Ele veio para São Paulo Chegou aqui em São Paulo Ele arrumou uns trabalhos Aí quando eu já tinha conseguido Uma casinha Alugado uma casinha Aí ele mandou uma carta Para minha mãe Para vir com a família Aí minha mãe vendeu As coisinhas que tinha lá E a gente veio Caruaru Caruaru Se não fosse a danada da seca Eu não estava aqui no sul Caruaru 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 Se não fosse a danada da seca Eu não estava aqui no sul Faz três meses que vim do meu norte Mas parece que foi outro dia A saudade no peito é tão forte Que está me doendo de tanta agonia Que saudade da molesta Chega dói no coração Quando lembro da minha seresta Da sanfone do meu alazão Se soube aqui lá na serra Já brotou mandacaru Vou embora Vou embora Vou correndo Pra te ver caruaru 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 Se não fosse a danada da seca Eu não estava aqui no sul Caruaru 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 Se não fosse a danada da seca Eu não estava aqui no sul Descemos ali no Braz Que era o ponto Na Almeida Lima Todos os ônibus que vinha do nordeste Descarregavam o pessoal ali Nesse tempo nem tinha rodoviária ainda Na Estação da Luz Nós pegamos o táxi ali no Braz E trouxe a gente pra Vila Alpina Que ele vai ter arrumado um barraco ali na rua Costa Barros ali Pra chegar nesse barraco Tem que ter uma descida assim O táxi parou no caminho assim Falou Olha Não dá pra me descer aqui Senão eu vou atolar O que é que a gente faz? Não Eu falei Não A gente desce aqui mesmo Tirou as malas Botou a malas na cabeça Rapaz Na hora que eu pisei no barro Que puxei o pé O sapato ficou Eu cheguei em casa Descalço É, meu pai era comerciante lá em Pernambuco Chegou aqui em São Paulo Foi muito difícil pra arrumar emprego Mas ele sempre muito trabalhador Muito batalhador, né Aí vendia, vendia castanha na rua Era guarda noturno à noite Meu tio era caminhoneiro E ele trazia essas castanhas, sabe Pra ajudar a gente Ele nem cobrava Eu, Zé, você tá aqui a castanha pra você aí Açava ela assim pra vender Aí vendia castanha torrada e castanha crua E foi assim que a gente foi sobrevivendo De manhã eu ia nas feiras Essas feiras de bairro que tinha, sabe Às vezes ia Vendia no bairro na Vila Alpina mesmo Então eu chegava na feira Pedia licença pra aqueles barraqueiros Assim, ah, vai, dá pra você dar um cantinho aqui pra vender a castanha Então eles eram muito gentios comigo Assim, sabe Às vezes arrumava até uns caixotes assim Botava os sacos de castanha ali em cima, né Aí quando vinha o Rapa Essa fiscalização A gente pegava aquele saco e saia correndo Eu acho que as pessoas se encantavam com ele cantando, né Menino, se encantava E meu pai, devido a isso Acho que meu pai conseguia vender mais as coisas Então eu ficava numa rua ali Próximo da estação Teve um rapaz que tinha um programa na Rádio Cacique de São Caetano Chamava-se Fábio Ventura Se aglomerou no meio do pessoal ali, né Aí foi que ele viu o meu desenvolvimento ali E ele me convidou Quando eu participei do programa do Fábio Ventura Passando na barbearia que ele tinha ali na Rua São Caetano Eu vi um trio tocando assim, um trio do forró Eles costumavam sempre ensaiar à noite, né Bati lá, né Eu participei do programa aqui da Rádio Cacique E canto uns forrózinhos também Gostaria de fazer um ensaio com vocês, né Ah, então chega aí, né Aí passamos a ensaiar, né E naquele tempo O Pedro Santander já tinha um programa na Rádio ABC de Santandré Fazia esse programa do Pedro que era aos domingos à tarde E nós arrumava circo pra trabalhar, né Trio Nordeste e de Castanheira do Norte Foi que nós gravamos aquele 78 rotações Do lado eu gravei Chote Beiramar E do outro lado o Heleno Luiz É bonito ver, é bonito olhar É bonito ver o navio no alto mar É bonito ver, é bonito olhar É bonito ver o navio no alto mar Quem fica em terra quando vê ele partir E alguém se despedir, senta o coração parar É nessa cara que só gente chora Deus ela é fora pra ela botar Ela se faz fingindo que chora E isso foi matéria paga na época, né Porque tinha gravadora naquele tempo E tinha uns selos particulares Que diziam, ó, você quer gravar? A gente grava, mas você tem que pagar tanto Aí a gente pagava a despesa do estúdio E mais de mil discos que eles davam pra gente Quando ia fazer show, vendia Alguns dava pra divulgação A percussão já foi depois Quando eu conheci o pessoal do trio Foi que eu aprendi a tocar triângulo Tocar pandeiro Aí depois foi que eu me interessei pelo zabumba Aí foi aí que eu comecei a me especializar na percussão Eu trabalhei mais ou menos uns três anos O trio nordestino Aí eu conheci o Zé do Baião Naquele tempo ele era o pop Aí o Zé, ó, rapaz, você não quer trabalhar comigo? Eu faço muitos shows Viaja bastante e tal, né Eu viajava com o Zé do Baião pra Brasília Eu cheguei no início Onde eu tava começando a formar Brasília Fomos trabalhar no circo norte-americano Fiquei na Cidade Livre, em Brasília E era um poeirão, rapaz Lascado assim, sabe Trabalhei também no Iate Club, né Por aí a gente viajou muito Minas, Goiás, Estado do Rio E São Paulo aqui Quando a gente tava aqui Fazia sempre show de circo Dias de sábado e domingo Praticamente cada bairro Tinha um circo montado fazendo show, né O circo geralmente fazia a apresentação Do show deles e depois apresentava o show contratado Às vezes era Gonzaga, era Paulo Sérgio Era Reginaldo Ross Sempre tinha, às vezes tinha um circo ou dois circos até Quando tinha dois circos, era meio puxado Porque às vezes o cara fazia dois circos E ainda ia fazer um forró às vezes, né Pra mim trabalhar com o Pedro Já foi assim, né Como a gente participava do programa dele sempre Eu participei com o Trinor Destino Aí participei com o Zé do Baião, né O Pedro me convidou pra tocar com ele também, né O rapaz, você não quer fazer um circo comigo já noite? Como eu não tinha nada naquele dia com o Zé do Baião Aí eu fui fazer com o Pedro Aí terminou até o show, fui dormir na casa do Pedro Aí o Pedro falou Rapaz, eu tenho um programa na Record de manhã Fiz o programa com ele, voltei Ele falou, vamos almoçar comigo Aí fui almoçar com ele, tudo Aí ele me fez uma proposta Ele tava iniciando assim a gravadora Cantagala Tinha um vendedor da gravadora dele Ele fazia as vendas, a gente fazia os pacotes E eu ia entregar O Cinturão é Baixada Santista Aqui em São Paulo E a gravadora começou a crescer, né Aí da Vila Mariana, que era o escritório Nós alugamos uma salinha lá no Largo da Concórdia Depois do Largo da Concórdia Que ele alugou o salão da Catumbi É que nós passamos o escritório pra Catumbi Quando eu fui trabalhar com ele Eu saí da casa dos meus pais pra morar com ele Eu fui praticamente criado como um filho É tanto que o Oswaldinho era molequinho Eu levava ele pra escola naquela época Às vezes ele criava algum problema na molecada lá Eu vou chamar meu irmão aqui Então eu chegava lá e falava O que que tá acontecendo aí? Uma das coisas que eu tinha pra ver Qualquer dia eu ver Você ao meu lado Eu ser amado por esse alguém Que tanto eu quero bem E é tanto esperado Uma das coisas que eu tinha pra ver Qualquer dia eu ver Você ao meu lado Eu ser amado por esse alguém Que tanto eu quero bem E é tanto esperado Para mim tudo se transformou Em paz e amor E amor e paz Vou amar demais esse alguém feliz Já tanto eu fiz Já tem coisa atrás Uma das coisas que eu tinha pra ver Qualquer dia eu ver O Pedro descobriu que tinha um salão Na rua Catumbi ali Que tava fechado há muitos anos Quando entramos assim É um desastre Cheio de marca de óleo Assim das máquinas de tesselagem Ele falou Não, mas vamos encarar isso mesmo Assim Nós fizemos uma lavagem Lá atrás Aquele óleo Cada um pegou um rodo pra pintar Deixamos tudo bem pintadinho Bonitinho A inauguração foi com Luiz Gonzaga Cheguei num baile Eu fiquei animado Mandaram eu cantar o corpo Bem apropriado Mas eu cheguei num baile Eu fiquei animado Mandaram eu cantar o corpo Bem apropriado Chegou uma morena Pra segurar a base ali no salão Era Negão do Oito Baixo Pé duro Era o Pedro Sertanejo Porque geralmente Todo pessoal de forró Queria estar no Pedro Sertanejo Porque além dele gravar Na gravadora dele Ele arrumava o conhecimento Que ele tinha Em outras gravadoras Botava as caixas de cerveja Nas costas Pra encher a geladeira Assim dos barzinhos em cima Entendeu No final de semana Que nos baile Eu cuidava assim De pagar os cachês dos artistas Os garçons que trabalhavam Às vezes trabalhava na bilheteria Eu tava fiscalizando Eu distribuí o meu irmão Desse tipo de trabalho assim Uns trabalhavam na chapelaria Outros na bilheteria Outros ficavam no bar mesmo também Ajudavam no bar Luciano trabalhando Foi o Lenildo E a mais era menos Era menos Só quando tinha matinê Às vezes quando tinha Carnaval Carnaval Que o Pedro Sertanejo Fazia matinê Matinê assim Às tarde Aí a gente ia Até eu bateria molequinho Criança assim Eu ia levar ele De tanto ir lá Acho que colocaram Eu pra trabalhar Na chapelaria do forró Eu era um moleque Sei lá Na base de uns 10 anos De idade Aí eu ia sempre ajudar ele lá Eu ficava na chapelaria E meu outro irmão Ficava na bilheteria E os shows Que eu peguei lá também Dessa galera toda Dominguinhos Oswaldinho Tudo isso aí eu vi Eu participei pra Zé Duarte Também Toda a nata forrozeira Desse país Quando chegava em São Paulo O endereço era Rua Catumbi 183 Forró do Pedro Sertanejo Onde quem comandava Quem gerenciava Era Castanheiro O Castanheiro Castanheiro era um Paizão pra tudo Que era forrozeiro Quem pagava os cachê Era Castanheiro Quem botava os Quem escalava os muros Pra tocar era Castanheiro O Forró do Pedro O Forró do Zé Nilton O Forró do Zé Lagoa O Forró do Zé Lagoa Ou revê Ele ia no Forró do Pedro Lá encontrava as pessoas Enquanto eu gerenciava O Forró do Catumbi Que o Joca Era gerente do Parque São Rafael Que ele tinha os dois forrós Desde pequeno Que eu conheço Castanheiro E nós fizemos Uma amizade muito grande Castanheiro Meu amigo Meu garoto Pela primeira vez A gente tá se encontrando Assim Depois de tanto tempo Não tem tanto tempo Ah, pois tá certo A gente tá se encontrando 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 Capoeira 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 Na época que eu trabalhei com Pedro no forró, eu sempre tinha meu trabalho extra de fazer gravação em estúdio. Porque devido ao conhecimento que eu tinha no meio, o pessoal quando ia gravar forró sempre me chamava. Os grandes nomes da nossa música, Castanheiro gravou com quase todos eles. Era uma pessoa que não fazia questão nem de gravar ou deixar de gravar, se você tivesse dinheiro gravava, se não tivesse gravava. Era uma pessoa que estava ali para contribuir com a cultura, com a nossa música. Quisa devagar pra não fazer poeira que o forró tá bom... Meu Pé de Serra, Pé de Sertanejo, Aligueira no sertão. Esse aqui foi o penúltimo disco que ele gravou, nesse LP do Pé de Sertanejo, Caruaru Minha Terra. Aqui eu participo cantando duas músicas. Mas tem muitos discos que eu gravei que eles não colocavam só cantada, né? Como no caso do Adeus Jacobina. Eu gravei esse disco com o jornalista. Poema nordestino, Zé Duarte. A Cisão, forró diferente. Esse é o primeiro LP de A Cisão, né? José Vaqueiro do sertão. Ei, Zé Paraíba, o rei da sanfona. Com Zé Paraíba eu fiz uns cinco LPs. Luiz Lima, 18 Baixo. E eu gravei com ele Sabor de uma Derrota, Josi Batista, Oswaldinho do Acordeão aqui. Então, Oswaldinho, quando eu fui trabalhar com o Pedro, na época, eu acompanhava ele tocando o Zabumba, né? Eu, como cantava alguma coisa, ele me acompanhava, né? Então, a gente vem de muito tempo, assim, né? Desde criança, assim. Por sinal, nós temos fotografia junto, assim. Eu, ele, o irmão dele, todo mundo do mesmo tamanho, né? Pois eles cresceram, eu fiquei, né? Inclui aí. Esse LP, Nordeste Eu Te Amo, com o Azaldinho. E, por sinal, tem uma música aqui do Toco Preto que foi a que destacou desse disco. Toco Preto, eu fiz esses dois discos com ele. Esse negro velho, gente boa. Fazia parte do regional da Cantagala. Pé duro do Oito Baixo. Esse, gravei muito com pé duro. Mané Baião. Léo Isito. Eu tô como produtor executivo. Clemilda. Esse da Clemilda aqui, eu participei com a Clemilda cantando Coqueiro da Bahia. E fiz a percussão também do disco, né? Eu gravava tanto com a Clemilda como com o esposo dela, o Gerson Filho. Esse disco aqui, Gerson Filho, Forró da Vila. Tem uma música aqui que eu gravei. Essa música é uma apagadora que eu tô interpretando ela. Uma Noite no Forró. Esse disco que eu gravei. Gravei com o Pinto do Acordeon. Esse é o primeiro LP de Pinto do Acordeon. Esse cabra mesmo aqui, Jacinto Silva. O que é meu é teu. Esse aqui eu participei dele. Messias Holanda. E Messias eu gravei mais uns três discos com ele. Esse aqui é um suplemento da gravadora Cantagala. Suplemento de São João. Esse aqui é o suplemento número dois. Castanheiro gravava como Nivaldo Gomes, né? Gravei duas músicas cantadas. Vendedor de Castanha e Ilma. São João em festa. Esse LP fazia parte da coletânea que ele fazia. Primeiro ele lançou suplemento especial de São João. Volume um e volume dois, né? Nesse LP eu tô cantando a música Amor pra Compromisso. E também é Cheguei no Baile. Elias Alves. Tororó do Rojão. Benício Guimarães. Participei também desse disco. Ju Berlino. Fuba do Itaperuá. Vem, vem cantando. Trilho Nordestino. Zé Gonzaga. Psicodérico. Eu participei de uns oito LP com ele. Esse disco eu participei fazendo Zabumba. Tá aqui os dois discos dele. Forró de Mesh Mesh, né? Siri do Forró. Eu participei nesse disco também. O sucesso desse disco é a tabaca de coro. Você vê no circuito de DJs assim. E o grande diferencial é que a batida de Zabumba dele pra quem dança forró é uma coisa fenomenal. Então em 2019 eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E aí fui conhecer os outros discos que ele gravou também. Então eu nunca deixo de tocar Castanheira na minha discotecagem. Tinha um camarada assim lá que ele era muito brincalhão, né? Então fomos gravar uma faixa lá que ele falou, ah, vamos fazer desse jeito assim, né? Aí começou a falar o nome de um músico, de outro músico e tal. E até nessa brincadeira ele fala o meu nome assim. Vamos lá. Adãozinho no violão. Wanderlei, cavaquinho. Castanheira, nasabumba. O Xoxo, no afuxê. Jossi, pegou a gogô. Didô, o pandeiro. Cleonildo, o triângulo. E agora o rei de Januário, com os oito bares. Fiz até muita gravação com o Severino de Januário. Por sinal, na capa aqui, eu tô de bicão aqui, hein? Esse disco, Zito Barborema, Fandango do México. Geraldo Correia, Azulão da Bahia. Eu participei também fazendo percussão dele. O negovaia aqui, eu gravei com ele. Fiz uns cinco fininhos, assim, gravando com ele, assim, né? Com esse aqui eu gravei o triunortista. Esse camada eu gravei com ele. Luival Vieira, os três do Brasil, né? Zé Calixto. Zé Rosane Marluce. Sebastião do Rojão. Olha aí, minha gente. Eu ao lado de Osvaldo. Cacau. Castanheira. Eu vou longe, minha gente. Então, Dominguinhos, eu sempre gravei com ele, né? E eu fiz muito assim, Zabumba, Triângulo. Tanto fui as gravações de outros artistas com ele, como gravavam as gravações dele. Na Cantagalo mesmo, a maioria dos LPs que ele fez, eu que fiz a percussão, né? Mais fácil falar com quem ele não tocou. Porque creio eu que ele acompanhou todo mundo da música nordestina. Agora vem a colher de chá, viu? Aqui, além de eu ser percussionista, eu gravei dois LPs com Pedro Sertanejo, na produção do Pedro Sertanejo. Gravei esse primeiro, Caruaru, em 73. Naquele dia, quem ia gravar era Severino Januário, no Estúdio Sagra-Som. Severino não pôde comparecer na gravação. O que aconteceu? Pedro Sertanejo falou, meu filho, você tem alguma música pra gravar assim? E eu, com aquele sonho de gravar, eu tenho, tenho. Eu falei, e aí? Quem vai me acompanhar? Ele falou, não, vamos chamar Osvaldoinho. Osvaldoinho não se acidentou muito na capotagem, aí Osvaldoinho veio. Osvaldoinho quebrou aquele galhão, assim. Teve música ali que eu gravei, aprendendo na hora ali, sabe? Lembrava da melodia e tudo. Ali, geralmente, quando a gente ia gravar, juntava todos os músicos, era tudo feito na hora, né? Não é como hoje que você pode gravar um playback, né? E depois colocar a voz. Esse Memorga Prazer foi o segundo disco que eu gravei em 74. O segundo LP que eu fiz já foi no Rio de Janeiro, no estúdio da CBS, que tinha estúdio A e estúdio B, né? Eu gravei no estúdio B. Justamente nessa época que eu gravei, o Genival La Seda tava pra gravar lá também. O LP Ralador de Coco. Eu fiz durante o dia e o do Genival rolou até quase à noite, né? E nesse dia, rapaz, é uma coincidência. O Roberto Carlos tava no estúdio A gravando aquele LP A Cigana, né? Enquanto eu gravei o LP Doze Músicas, o Roberto só pôs voz numa música só. Onde está minha namorante? Onde anda, meu amor? Fazer show no circo lá na Água Funda, né? E lá foi onde eu conheci minha esposa. Namoramos um tempo, noivamos, depois eu me casei ali na Igreja Nacional da Paz, na Baixada do Glicério. O meu álbum de casamento, quem fez, foi o Toninho Moreira. E por sinal, todas as capas da gravadora Canta Galo, foi ele quem projetou, quem fez, entendeu? Deus, quando marca um, não perde de vista jamais. Olha o Toninho, fotógrafo. Isso aí foi marcado por Deus. Toninho, mete os cotos, Toninho. Amigos, agora vamos trazer música e alegria. Mas, para alegrar o ambiente, aqueles que estão esperando, vamos trazer o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Muito obrigado, meus amigos. Boa tarde. Estou aqui também prestando a minha homenagem ao disco Cantagalo, hoje pela passagem do seu quarto aniversário. Então, com o Dominguinhos, Toninho, cidadão castanheiro, tudo cresce no Nordeste, só quem não cresce é castanheiro. Antes de eu fazer esse trabalho com o Gonzaga nesse show, eu fiz muito circo com ele. Sempre fazia São Brasil. Fazia sempre com o Dominguinhos, fazia com o Oswaldinho, fazia com o Pedro. E fiz com o Elba Ramalho, fiz com o Martinho da Vila. Fiz com vários artistas assim. Sempre que tinham eles, ligavam em casa e eu era convocado para fazer esses programas. Tudo que você criou, que você deixou, Muitas vezes eu tirou nos cantos que eu vou, Faz a brancação preta, irmão e todo o Baião. Ai, que saudade! Faz a brancação preta, irmão e todo o Baião. Ai, que saudade! Ai, que saudade! Faz a brancação preta, irmão e todo o Baião. A Muita é a brancação preta, irmão e todo o Baião. A Muita é a brancação preta, irmão e todo o Baião. A Muita é a brancação preta, irmão e todo o Baião. A Muita é a brancação preta, irmão e todo o Baião. Depois de sair do táxi, comecei a fazer rolo de carro, né? Comprava carro, trocava, vendia. Depois que eu saí desse ramo, aí eu fui trabalhar na Rádio Atual, como discotecário. O Sanheiro tomava conta da discoteca da Rádio Atual e escolhia o melhor repertório, viu? Em 1370, na época, era um desbunde, né? Realmente, fomos companheiros de muito tempo, né, Gloria? É verdade, é verdade. De 94 a 2001. Eu fazia programação às 24 horas, né? A gente tocava 70% de forró, 20% de música sertaneja e 10% de música brega, né? Os dois anos depois, me aposentei, né? Aí arrumei aqui um trabalho aqui perto de casa, na empresa de água potável, né? Onde trabalho até hoje, né? Tudo começou com eles, né? Tudo começou ali. Tudo que se faz hoje é baseado naquilo que foi feito nos anos 70. Então, eu acho que o que mudou da época deles pra hoje em dia é que, na época deles, acho que a música era feita mais por amor, né? O Castanha, quem falar dele só tem o bem pra falar dele, ó. Foi uma pessoa sem palavras. O Nivaldo Gomes da Cunha, né? Popular Castanheiro. O pai tinha muito orgulho dele, viu? Meu pai, minha mãe, a gente tem assim. A gente tem até hoje. Pra mim é um exemplo de pessoa. É, a gente tem porque nunca soube nada. O Nivaldo nunca mudou. O Nivaldo sempre foi o mesmo. Sempre foi o Nivaldo de hoje. No mesmo sentido. Sempre. Desde aquela época de 60 e poucos até hoje, Nivaldo sempre foi o mesmo. Nunca mudou nada. Deixa um legado, assim, muito bom das pessoas que conheci, do trabalho que fiz, né? De novo! Hoje mesmo eu vou embora. Vou embora pra o sertão. Meus colegas me deixaram. Sozinho com fole na mão. Também deixo meu amor. Ai, que dor no coração. Adeus, Jacobim, até quando eu voltar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Adeus, Jacobim, até quando eu voltar. Hoje mesmo eu vou embora. Hoje mesmo eu vou embora. Vou embora pra o sertão. Meus colegas me deixaram. Sozinho com fole na mão. Também deixo meu amor. Ai, que dor no coração. Adeus, Jacobim, até quando eu voltar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Adeus, Jacobim, até quando eu voltar. Adeus, Jacobim, até quando eu voltar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Adeus, Jacobim, até quando eu voltar. Parada de Pedro Sertanejo. É isso daí, tio. Tinha duas, né? Tinha duas, era. Tinha duas paradas, era essa. Era conhecida essa paradinha, né? E aí, tio, joga, filho? Vamos nessa aí, tio? Vamos fazer um forrozinho da boa? Acosta. Acosta. Pisa devagar, pra não fazer poeira, que forra tá bom. Vamos dançar a noite inteira. Pisa devagar, pra não fazer poeira, que forra tá bom. Vamos dançar a noite inteira. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Pisa mancinho, pisa devagar, pra não assanhar. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Nesse pinicado, amanhece o dia, cantando com alegria pra passeada. Respondo com quem não sabe mostrar como é, dessa homem mulher, que hoje aqui não falta nada. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Acerdo com dinheiro e posto falizar, nessa homem mulher, aqui no salão. Até a palma de mão, que vai gostar de ver, e só termina de forró, quando o dia amanhecer. Pisa mancinho, pisa devagar, vamos pisa devagarinho, pra não assanhar. Arrocha, tio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigada.